E este é o meu peço de você, a nova vida da China, quando entramos à cabeça espírita, é oette a nova profissão da vida, a ancestral da humanidade, a ancestral da chão querida, e vem a grande vida esta vez, faça com estas oito pessoas, a nova família, 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 Amém. 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 Bala, ferróis, amém. É um motivo, senhor. Eu faço a pena que eu soube a situação, mas não é? Tem 21 horas de crescer aí? São vidas preciosas de si